Vou ensinar pra vocês um truque de maquiagem Rápida e fácil E pra combinar com a maquiagem eu já fiz essa trança Maravilhosa de raiz, linda E combina com qualquer roupa Isso aqui é a raiz da macaxeira, mas pode ser com outros trem também Aí agora eu vou passar pro blanche Gente, cuidado Não pode ficar aquela bola do lado Que eu acho horrível, correr do mundo Aí eu passei aqui na concha O blanche E aí você passa No rosto Entendeu? De novo, mesmo processo E passou aqui Do outro lado E funciona Funciona, de verdade Você vai ver, pode fazer que funciona Aqui E agora passando Para O truque de afinar o nariz Coloca o prendedor Aqui embaixo Sim E passa Aqui em cima Do osso que sobrou Depois tira Pronto Vai dar a impressão Que você tem o nariz mais fino Em cima O delineador Não, a máscara de cílio Você Coloca o garfo aqui E o que sobrou pra fora Você passa O outro a mesma coisa Não tem erro não, gente Isso é fácil Vai fazer em casa E rápido também Pronto Vamos passar pra parte Do Da sobrancelha Você que quer definir a sobrancelha Coloca o óculos Você já tem aquela É A base, né Base é o óculos Em cima Você faz a linha Aqui Só pra você ter E depois você tira Preenche A parte Que ficou sobrando Aqui Que vai dar a impressão Que são seus pelos Mesmo Entende? Muito cuidado Pra não sair grossa demais Tem que ser Do mesmo jeito Proporcional ao seu rosto Entendeu? Que sair muito grossa Vai dar a impressão De que foi desenhada Por uma criança E não é assim Que a gente quer, né E aqui está Se quiser fazer Um puxadinho aqui também Pode fazer Ou em cima também Aqui Pronto É essa Rápido Fácil E prático E outra coisa Se você quiser Ah, meu penteado Não está segurando Não está segurando Um produto ótimo Maravilhoso Você passa leite de jaca No cabelo Isso fixa Que é uma beleza, tá E é isso aí Até a próxima